Música Nessas férias aproveite os dias de descanso com a família para voltar ao tempo e resgatar as tradições do Café Matuto em Batiba City. Música O espaço, além de charmoso e aconchegante, traz um clima gostoso de saudade e tem muito mais. Música Enquanto você viaja pelo tempo admirando a decoração do Café Matuto, você pode saborear diversas delícias, com opções para café da manhã, almoço e jantar com pratos alacate. Música E o Café Matuto aproveita para agradecer você, sua família, amigos e clientes pela confiança e apoio em 2018 que novamente estaremos juntos aqui no Café Matuto. Música 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 Música